Já foi comprovado em diversas pesquisas que usar a meditação pode ser a chave do equilíbrio emocional. Cada pensamento que temos e cada palavra que pronunciamos é uma afirmação. Tudo o que você pensa e fala cria a sua experiência de vida. Exatamente por isso, a repetição das afirmações podem ser transformadoras na sua vida. Eu sou a Gaia, terapeuta do canal Seja Grato Sim, e hoje eu trouxe uma meditação com afirmações para alinhar a sua autoconfiança e coragem que existe dentro de você. Agora vamos começar. Inspire lentamente e segure por 3 segundos e solte devagar. Mais uma vez, inspira lentamente e segure por 3 segundos e vai soltando devagar. Ative nesse momento o seu estado de presença. Apenas repita mentalmente ou apenas ouça essas afirmações. Atuo da melhor forma possível em todas as situações. Sinto que estou segura, protegida e sou guiada pelo Divino. A coragem está sempre presente no meu ser todos os dias. Me liberto de toda insegurança, medo e dúvida e sigo com determinação e coragem. Sou guiada pela inteligência divina, com coragem e amor todos os dias da minha vida. Sinto a confiança necessária para avançar pela vida com muita facilidade. Libero o medo do fracasso e sigo acreditando e confiando com fé. Eu sou corajosa e reivindico minha força interior agora. Decido agir com coragem e segurança porque sou a manifestação da coragem. Me liberto de todos os traumas e medos da minha infância. Sou forte como um mar e sinto confiança e segurança para expressar quem sou de verdade. Eu sou uma força da natureza. O sentimento de coragem preenche todas as minhas células. Atuo da melhor forma possível em todas as situações. Sinto que estou segura, protegida e sou guiada pelo divino. A coragem está sempre presente no meu ser todos os dias. Me liberto de toda insegurança, medo e dúvida e sigo com determinação e coragem. Sou guiada pela inteligência divina com coragem e amor todos os dias da minha vida. Sinto a confiança necessária para avançar pela vida com muita facilidade. Libero o medo do fracasso e sigo acreditando e confiando com fé. Eu sou corajosa e reivindico minha força interior agora. Decido agir com coragem e segurança porque sou a manifestação da coragem. Me liberto de todos os traumas e medos da minha infância. Sou forte como um mar e sinto confiança e segurança para expressar quem sou de verdade. Eu sou uma força da natureza. O sentimento de coragem preenche todas as minhas células. Atuo da melhor forma possível em todas as situações. Sinto que estou segura, protegida e sou guiada pelo divino. A coragem está sempre presente no meu ser todos os dias. Me liberto de toda insegurança, medo e dúvida e sigo com determinação e coragem. Sou guiada pela inteligência divina com coragem e amor todos os dias da minha vida. Sinto a confiança necessária para avançar pela vida com muita facilidade. Libero o medo do fracasso e sigo acreditando e confiando com fé. Eu sou corajosa e reivindico minha força interior agora. Decido agir com coragem e segurança porque sou a manifestação da coragem. Me liberto de todos os traumas e medos da minha infância. Sou forte como um mar e sinto confiança e segurança para expressar quem sou de verdade. Eu sou uma força da natureza. O sentimento de coragem preenche todas as minhas células. Atuo da melhor forma possível em todas as situações. Sinto que estou segura, protegida e sou guiada pelo divino. A coragem está sempre presente no meu ser todos os dias. Me liberto de toda insegurança, medo e dúvida e sigo com determinação e coragem. Sou guiada pela inteligência divina com coragem e amor todos os dias da minha vida. Sinto a confiança necessária para avançar pela vida com muita facilidade. Libero o medo do fracasso e sigo acreditando e confiando com fé. Eu sou corajosa e reivindico minha força interior agora. Decido agir com coragem e segurança porque sou a manifestação da coragem. Me liberto de todos os traumas e medos da minha infância. Sou forte como o mar e sinto confiança e segurança para expressar quem sou de verdade. Eu sou uma força da natureza. O sentimento de coragem preenche todas as minhas células. Hoje, nenhum lugar, pessoa ou coisa pode irritar-me ou perturbar-me. Escolho estar em paz. Eu sou a manifestação da coragem e vivo com confiança e alegria hoje e sempre. Gratidão está feito, está feito, está feito. Beijos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.